MÚSICA O Caju, esse é o Caju amigo, que bola dele perfeita com a Vítor Bueno O Caju vai levantar, levantou, toque, gol Caju levantou e o toque de cabeça no contrapé do goleiro Santos 2 a 1 Lá vem Santos, boa bola, pra Damião, tá aí pro Caju, dominou, condição legal, Caju pro Thiago, GOOOOOOOL O Thiago contra o ataque pro Chile, a cobertura funciona, tá aí o Caju Caju dominou, treinador na cima dele, já clareou o lance, levou a marcação de 2 O bom passe, Marcos Guilherme, entonada, pode fazer um terceiro Revolução para Lucas Evangelista Fechadinho, time venezuelano, Caju, passagem no fundo do Evangelista, ficou de pé, bom cruzamento GOOOOOOOL Mostrando toda a qualidade Pela esquerda, Caju, Lucas Evangelista, ficou de pé na dividida e apenas rolou pra trás Pra Gabriel, que bateu firme, bateu forte, o goleiro de novo não alcançou e o Brasil amplia, faz 2 a 0 Bom, cruzamento na grande área, a bola vai passando, sobrou pro bolo, já foi travado pelo Caju Passagem do Caju lá pelo lado esquerdo, ele tenta de novo o cruzamento no meio da grande área Subiu a área, fez o passe por elevação, vem o Caju, tira, Reinaldo Marcado pelo Caju, tenta um espaço pra fazer o cruzamento, vai buscando lá na linha de fundo Levantou a bola, Caju desvia mais de um escanteio, atravessou a bola, tentou com Wesley Caju acompanha, Wesley vai pro chão, segue o lance, Caju ganhou a jogada Com o Diego Rosa, tira de cabeça a Giamota, Caju, bom giro, enganou Wesley Tentou o toque Carregou, prendeu, pensou, tocou a bola pro Saraiva, a bola mais com a camisa do Santos Caju, tocou curtinho no Natan, e acelerando, Caju entrou na área, na frente, bateu, cruzado Pro meio, chegou o Natan GOOOOOOOL Tentávelando, fazendo o que quer, né, no meio da defesa brasileira Subastante categoria Faz a virada, tem dificuldades o Caju, protegeu ali do sol São Pereira Na esquerda com o Caju Já tirou do Rostain Com o Zul 17 Este ano também Vamos ver este centro, com a mano Caju Intentando roubar a pelota, estava Alexis Zapata Buen cambio de frente de Caju Não estava nada Atenção com o brasile O centro de Caju, para o primeiro treinador Falta definirlo De la confederación africana Num torneão que será Boa recuperação do Santos Lançamento O Abinho estava dentro da área que nem que o jogador do Carlos César Santos Ataca no final Olha o Caju fazendo o cruzamento Bola para a área Fander Ainda Fander tenta ultrapassar Caju Punta pé de canto Para o Vitor Caju a surgir primário As caixas Vem essa porta O próximo Vem mais uma vez Ele mostrou Este tem velocidade Vem cá Marcação Caju foi da saúde O Abinho O Abinho A bola aqui na esquerda Olha o Caju Com liberdade Cruzou na área Olha o Vitor E o Lopes do América Aí a bola ali para o Pablo A bola ali para o Pablo A tentação do Caju Olhou para frente Tentou o lançamento O Ricardo Vai contra o Caju Tendo o lance individual Buscou a área Foi para o chão Neto Berola Caju De uma bola e sai E contra este mencerra Corner Por cima do Dudu Gago São 3 contra 3 O lançamento é para o Cazares Acelerou Chegou E ganhou Adianteiro O Grécio Elias Aqui para o Marcos Rocha Adianta com o Luan O desarme foi feito Por o Cazares A velocidade de 11 De Guanajuato Podia o Nunes 2 minutos Vamos ver Esta parede Está tendo Está tendo A peleja E aí vai O chão De 10 anos Que roubou A lua Na frontal E movendo A lua A lua Estava doblando Por aí Más o Benítez A lua A lua A lua A lua A lua Para o Sergio Díaz Díaz Que caracolea Esa liga Yuiu Esa liga Yuiu Lo intenta Más a la desesperada Que otra cosa Paraguay Pero no tiene Ningún orden Díaz 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 . 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 A Caju, Martins, Caju. Caju, Caju indirei. Caju, Ipas, Caju. Gabriel'e bir kez daha topu göndermek istedi. Caju yerde. Melix Wier, bir şey yok diyor. Caju, Ipas, Caju'nun ortası, arka direk tarafa. Just gone back. Koton defending from Caju. Tocco all'indietro di Nyang. Bersiam. Isolla misura, però, da parte di Allen. Tocco all'indietro di Nyang. Pereiro, Gila Abole. Cacho que no va a poder. Y el de la ciudad para Uruguay. Y por eso. En los comentarios. José Maulcelo Relato. Gailu, la salida de Brasil en Argentina. Vino. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto